Mas que medo é que eu tenho? Eu tive formação militar até no Colégio de Militar aos 10 anos. Tenho medo de quem? Do Nuno Melo? Por amor de Deus. Mas que medo é que eu tenho? Eu tive formação militar até no Colégio de Militar aos 10 anos. Tenho medo de quem? Do Nuno Melo? Por amor de Deus.